Lucas capítulo 23, rapidinho, sem delonga, verso 26 E como o conduzissem, constrangeram Mateus também fala, presta atenção obreiros Repetindo, você que entrou agora conosco, um segundo só Levante a mão uma vez A palavra de agora, ela é rema Ela tem endereço preciso E eu hoje tenho uma resposta para as pessoas que estão vivendo Uma afronta de um ímpio De um perverso Pessoas que Satanás tem trabalhado na tua mente Para dizer que a tua vinda e a tua busca é vã Não adianta de nada Aí, tu estava buscando Foi viagem perdida E a terceira Para os irmãos e as irmãs Que se sentem de uma maneira Rejeitados Desprezados Ou que falharam na missão Eu tenho uma resposta para você Vai, o versículo só esse E como o conduzissem Constrangeram Eu gosto de Lucas Porque Lucas, ele já fala Um sirineu E sirineu Não é sobrenome Sirineu É uma cidade da África Que depois chamou Libéria Hoje a Etiópia Chamado Simão E para ser rápido Que vinha do campo E puseram-lhe a cruz Sobre os ombros Para que levasse Após Jesus Senhor O Senhor O Senhor Falou comigo De uma maneira Muito precisa Eu acredito Que a pessoa Que precisam Ouvir A mulheres A homens de Deus Aqui nesse culto A pessoas me acompanhando Pelas redes sociais E que oraram Dizendo Fala comigo Deus Usa o apóstolo Se tu me amas Usa ele Para falar comigo E eu vim te falar Uma coisa Você vai entender Que hoje O que tem preço E o que tem valor Carro tem preço Casa Bens Levante a mão Receba a primeira Mas hoje Eu não vim falar De coisas que tem preço E vim falar Sobre aquilo Que tem valor Valor É aquilo Que é inegociável Como o teu chamado Como o teu ministério Como os teus filhos Como a tua família Como algo que Deus te deu Isso diga Para Satanás Eu não negocio Com você Diabo Nem uma unha Nada do que é meu Vai ficar nas tuas mãos Presta atenção Porque isso aqui É uma resposta E não se admite No meio do culto Pessoas manifestarem Porque os anjos Estão passeando Em nosso meio Um são Não dá para negociar Não dá para vender É como seus filhos Quer vender ele? Quer vender tua mulher? A sogra você vende A mulher você não vende E essa unção Que você não negocia Recebe a segunda Te capacita Para chegar Onde você jamais chegaria Eu já falei isso uma vez Quando a gente estava No outro salão E aí a gente Teve que sair Presta atenção Onde agora? Isso foi em 2000 Acho que em 2018 Eu acabei um culto Domingo de manhã Eu Falei Eu vou a Israel E eu liguei para a empresa E eu falei Tira a passagem para mim Convidei o pastor Reginaldo Reginaldo Alguém vai dizer Mas para que ir a Israel? Se o Deus que está lá Está aqui Deus é onipotente Onipresente Onisciente Mas o senhor disse Eu quero ter um particular Com você Peguei um voo E fiquei hospedado Na cidade velha Algumas coisas Estavam acontecendo Comigo E com a igreja Que eu não estava conseguindo entender O porquê daquilo Porque quando a gente Fracassa A gente logo vai pensar Onde eu estou errando? Deus me mostra Por que eu colhi isso? Eu não plantei isso? E Deus me disse Vá para Jerusalém E se existe um lugar Na face da terra Que emana fé Para o mundo Esse lugar É Jerusalém Se você pega O mapa mundo E abre ele Na horizontal No coração do mapa Tem uma cidade pequena E essa cidade Esse país É Israel E no meio No coração da terra Está a cidade santa Chamada Jerusalém E no meio Dessa cidade Tem um monte Chamado Monte Moriá E lá no meio Do Monte Moriá Onde hoje tem a Cúpula Dourada De Al-Aqsa Tem uma pedra Pedra esta A qual Os nossos sábios Dizem que Deus Até pedi para o Maurício Se ele tiver a foto Da pedra Isso que eu pedi Manhã cedo Seis horas Essa pedra Que tem aí dentro Foi a pedra Que Deus fez O homem Essa pedra Foi a pedra A qual Abraão Prendeu Isaac Essa pedra Foi a pedra A qual O patriarca Jacó Dormiu E teve um sonho Que os ângulos Subiam E disse Quão temível Esse lugar A casa de Deus Beit É casa El Betel Beit É casa El A casa de Deus Quão temível Esse lugar Foi nesse lugar Onde o primeiro Templo foi erguido E o segundo Templo foi erguido Posso ouvir o amém? Amém Lugar sagrado Para os muçulmanos Porque segundo a cultura O profeta Mohamed E Malmé Recebeu o corão E para nós cristãos A extensão Desse monte Alguém me ouve Diga amém Presta atenção Se perder uma fala Talvez perca uma resposta Na extensão Do monte Está O monte Calvário Do lado de fora Das muralhas Eu vou te explicar Por que lado de fora Posso ouvir o amém ainda? Quem está me ouvindo Diga amém Existem duas Ou melhor Três Jerusalém Levante a mão Receber uma Uma é pequena Que fica dentro Das muralhas E só tem Três bairros O bairro judeu Lá não tem farol É uma cidade pequena O bairro cristão Armênio E o bairro Muçulmano E dentro dessa Cidade velha Está Algo que para nós Cristãos é crucial A via cruce A via dolorosa Do lado de fora Do lado de fora Das muralhas Há uma outra Jerusalém A moderna Que tem farol Que tem ônibus Que tem trem Que tem hotel Que tem restaurante Que tem comércio E que tem tudo Mas A de fora Vê se entende Para dar um glória a Deus A moderna Sobrevive Porque milhares de pessoas Do mundo inteiro Vem Para conhecer O que está lá dentro Você entendeu bem? A moderna tem hotel A moderna tem farol Tem trânsito Tem táxi Mas o que importa É o que está dentro E para Deus Sempre o que vai valer É o que está dentro Não o que está fora E Jerusalém É a única cidade Que tem no mundo físico E no mundo espiritual Alguém me ouve Diga amém Só quem está dormindo Diga amém Jerusalém Foi invadida Por persas Romanos Babilônicos E outros E outros povos Vinte e três Vezes Vinte e três E destruída Três vezes Então eu entendo Até eu fiz um banner Só que Ela está viva E de pé Não, você não entendeu Ela foi invadida Vinte e três vezes E foi destruída E foi destruída Três Mas ela está viva E pulsando Até hoje Eu até fiz um banner E escrevi Todo fracasso É uma oportunidade Que você tem Para aprender Que aquilo Que na bonância Você jamais Iria aprender Quer dizer também Que o fracasso E as decepções São escola Eu estou te dizendo Para você Que o fracasso E que as quebras E que as perdas Que você teve Que você teve A oportunidade De aprender Aquilo que na bonância Aquilo que você Jamais iria aprender E ela vai se erguendo O rapaz Ele não entendeu Tem gente Que já te olhou E falou Ih, já era Tem gente que falou Ih, vai baixar as portas O último que passar Apaga a luz Mas eles tem que nos ver Que estamos de pé E aqui estamos Pulsando e vivo Dá para dar um glória Ou não? A vida Toda vez que a gente É esmagado Entulhado Deus nos faz Mais forte Não, não, não Só um rapaz Entendeu? Toda vez que a gente É esmagado Pisado A gente levanta Mais forte Deus nos faz Mais Não, não Olha para mim Você já apanhou muito Já não é mais O bobalhão De 30 anos atrás Já não cai mais No canto do vigário E toda vez Que você caiu E a Bíblia chega a dizer Isso mesmo Pastor Giovanni Se o justo Cair sete vezes Não tem problema Eu, o Senhor Levanto ele sete vezes E cada queda Cada perda Cada decepção Foi um amadurecimento Que você viveu Já não é mais Daquela criança Chequinha Posso ouvir um amém? Amém Lá ainda está até hoje A Fortaleza Antônia Onde morava O Adólico O Eno O sumo sacerdote Onde estava O palácio De Pilatos Onde Jesus Cristo Fora interrogado Amém ou não? A Bíblia diz que Esse homem está vindo Do campo E para ser preciso Ele não era dali O texto diz que ele viaja E dá o texto Lucas fala que ele Vem de sirene A porta que a Bíblia Está falando do campo É porque não ficava Voltada para o Monte Das Oliveiras Como é a Porta de Machia A porta do campo É as pessoas Que viam de viagem Chamada até hoje De Porta de Damasco E eu fiquei me perguntando Alguém me ouve Diga amém Uma coisa ali Olhe para mim por favor Pastora Maestela Alguns pastores Já estiveram lá Comigo na Terra Santa E alguns irmãos aqui Você crê em tudo Que eu vou te falar aqui hoje? Não sei se você estava preparado Não 80% Da Via Cruz Está dentro do bairro árabe Alguns já fizeram comigo A Via Cruz O senhor já fez A pastora Maestela A pastora Val E Giovanni E Eu aprendi O senhor me disse Vamos andar pela Via Dolorosa E quando eu estava andando Pela Via Dolorosa Jesus me falou uma coisa Levante a mão Receba a terceira Quem andar com Cristo Não tem túnel Nem viaduto O caminho é estreito Quem já andou Na Via Dolorosa Sabe E quem anda com Jesus Sabe O manto é estreito Maestela Sérgio Alguns que já foram Sabe a Cláudia O manto é estreito E aí eu fiquei ali Olhando Falei Deus me trouxe Do Brasil Para cá Até que Nos ajudou Eu já contei Esse tema Uma vez Só para concluir Porque o dia eu falei errado O nome que eu falava Era Maritaca Mas na verdade Eu descobri que o nome do bicho Não é Maritaca É Cracatua É um papagaio branco Assim né É Cracatua né E eu fiquei abismado Foi a primeira vez que eu tinha visto Aquele bicho de perto E eu fiquei olhando Para aquele negócio Que aí eu pensava Que era Maritaca E a vida inteira Eu falei que era Maritaca Mas agora eu descobri O pastor Almi Falou que não Isso aqui não é Maritaca Isso é uma Cracatua Falei Ah E eu fiquei olhando E o calor Era no mês Agosto Final de julho Moendo Verão E eu falei Pastor Alginaldo Vai lá buscar água Para nós lá E essa Cracatua Estava Parada Com Até a Ana Dormir Também Esquitava Tinha um negócio assim Um pauzinho Ela estava parada E daqui a pouco Nessa Via Dolorosa Saiu uma Marromaria De uns 70 cristãos Cantando lá Um zine Puxando a cruz Fazendo a Via Dolorosa E eu fiquei de canto Assim né Olhando Achei até legal Pessoal puxando a cruz Tal Só quando eles chegaram Em frente a mim E a Cracatua Eles começaram A colocar a mão na pedra E a se benzer Eu falei Meu Deus Será que eu virei santo Eu falei Jesus Sabe quando você fica canhado Eu fiquei olhando As pessoas Vindo assim E eu me afastei E a galera Vinha lá Metia a mão na pedra Que a Cracatua Estava em cima E chorava 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 E se benzia E Eu falei Não estou entendendo É nada Cheguei para um árabe Já contei isso uma vez E os bichos É grosso Que nem os pés da burra Depende Se você estiver sem dinheiro Se estiver com dinheiro Fica com doce Eu falei para ele Eu não sei O que é isso aqui E ele falou lá Você não está vendo não Eu fui lá de novo E olhei Vocês que já estão rindo Porque já foram Vocês sabem disso E eu olhei E não entendi nada Eu falei Será que o pássaro é abençoado Eu pensei em cada coisa Será que esse passarinho aqui Tem coisa Alguma coisa aí Eu fiquei olhando E tal E eu não entendi Foi nada Falei Vou voltar lá de novo Mas aí eu já fui diferente Já puxei dezão Quando eu botei os dezão Para o árabe Eu falei O que é aquilo ali? Ele falou Olha para cima E vê o que está escrito E aí eu entendi Que muitas das vezes Deus quer falar com a gente E a gente não enxerga Porque a gente está olhando para baixo E a resposta está em cima Tem o número treze E está escrito Eu procurava a resposta embaixo Olha aqui a pedra A bicha estava aqui Esse monte de mão Desgastando aqui Está vendo? Isso aqui é a marca de mão E o bicho estava aqui E eu não entendia Aí ó E essa aí O cara meteu um papagaio Papagaio não Como é o nome que eu falei? Bem aqui E eu ali esperando Quando eu vi a galera Vinha Eu saio de perto E o pessoal se penzia E chorava E aí eu não achava a resposta Porque eu olhava para o bicho Tem muitas vezes Que a gente não consegue entender O que Deus quer falar com a gente Porque a gente fica olhando Para o bicho Para o cachorro Para o irmão Que vai no banheiro Mas a resposta está em cima Como a varoa falou Quando ele falou Olha em cima rapaz Põe aí a foto Vitinho Quando eu olhei para cima Está ali Chimone Sirineu em latim E por que que as pessoas Ficavam metendo a mão naquela pedra? Porque Jesus foi açoitado Levado a fortaleza Antônia Está Está Açoitado E levou a via cruz E quando ele chegou Bota mais uma vez Vitinho Nessa pedra A outra Que fechou em cima Ele não aguentou mais Vai a quarta Não estou falando Do Giovanni De mim Do Beninim Da Bispa Estou falando De Jesus Que teve uma hora Que ele não aguentou mais E tem gente Que está aqui E essa pedra É onde ele se apoia Eu vou te explicar Onde é que você vai entrar Na história agora Mas eu vou te falar Para você Se você está caído Se você está no pó Ele entende Porque ele também caiu Mas hoje Ele está mandando Simão Ele quer te honrar Para de olhar Para de olhar para baixo Essa pedra É aquela Que Jesus caiu Quando estava chegando É a pedra Que Jesus caiu Quando estava chegando Eu estou dizendo Que você já está chegando Tu está perto De chegar Como nunca teve Esta pedra Sim eu Estou sentindo a presença dele aqui A gente caiu daqui hoje Levarei Eu também me Sabe por que caiu? Porque tem uma cruz aí Porque tem chamado É por uma coroa Troca Essa pedra aqui Levante a mão para o céu É a pedra Que ele pegou E se apoiou Para levantar de novo E eu estou sentindo Pelo espírito Que é a rocha de Meribah Alguém não entendeu Eu vou descer A pedra angular Que é Jesus Ele vai te levantar Levarei Eu também Hoje ele te levanta Do chão Meu irmão Até por uma coroa Troca Naquele momento O Espírito Santo Ele falou Algo que mudou A minha vida Essa rua É curta E cheia de pedras Uma pessoa Entendeu? Essa rua Eu vou falar com os espirituais Por isso eu pedi para os obreiros sentarem você Esta rua É cheia de pedra E curta O maior erro da gente É acreditar que a vida É uma avenida que não tem fim É por isso que a gente deixa para amanhã O que Deus quer que a gente faça hoje É por isso que a gente deixa para outro dia É por isso que você tinha que pedir perdão hoje Você fala Outro dia eu peço Tem coisas que Deus quer colocar na sua vida Para resolver hoje Mas a gente acha que tem uma avenida Que tem um viaduto E naquela hora Bispo Erdo Pastora Valdirene Naquele momento Pastora Meire Pastora Cris Deus lhe falou Wagner A vida é assim Ela é estreita Cheia de pedras E curta Levante a mão Não deixa para amanhã O que tem que fazer hoje Posso ouvir um amém ou não? As pessoas são omissas Porque a gente acredita Que a gente vai ter outra chance Outra hora eu resolvo Outra hora eu faço Então elas deixam para fazer amanhã É que nem aconteceu um fato aqui na igreja Não sei se eu falo Fala ou não? Vou falar Alguém vai entender Quem tem ouvidos para ouvir? A prova é a Deus Ecolher uma pessoa Que fazia a obra conosco E no velório Eu fui E quando eu cheguei lá A menina Levante a mão para o céu E você pode falar o que você quiser de mim Só que tem uma coisa que eu não sei ser Falso E nem hipócrita Eu já bati nas costas nela Em cima do caixão Falei Agora é tarde Lindona Tinha que ter falado Quando ela estava viva Mas eu estou arrependida Agora já foi Porque eu vi a sua mãe chorando de domingo Eu vi a sua mãe buscando para você Eu vi a sua mãe Eu vi a sua mãe fazer a sua mãe passar vergonha Não estou te acusando no velório da sua mãe Mas vim te falar que agora não dá mais Porque a gente acha que vai ter amanhã Que depois resolve hoje Levante a mão para o céu Se é para pedir perdão Pede hoje Se é para ligar Liga hoje Se é para abraçar Abraça hoje Se tem que dizer que ama Fala agora Bom, para finalizar Eu acabei com o velório Mas não levei desaforo para casa Se a gente vivesse a cada dia Como se fosse o último dia A gente não ia deixar para amanhã O que tem que fazer hoje Se tem que perdoar Perdoa hoje Se tem que ajudar Ajuda hoje Posso ouvir o amém ou não? Quem está me ouvindo? O que acontece? Que uma coisa me deixou encabulada Quem está entendendo? Levante a mão para o céu Faltam três O que? Porque nessa época Diga, nessa época Uma única religião Era mono Diga, mono Mono é um Monoteísta O judaísmo Não tinha o islã O cristianismo não havia surgido ainda Cristo estava caminhando a via cruz E o judaísmo E o judaísmo não se evangeliza Para a pessoa virar judeu Se é por descendência Por parte de mãe ainda Enfim Existem outras maneiras Mas não Não existe evangelizar Até uma rejeição para isso E me perguntei uma coisa Digo o que? O que que um cara Está vindo da África Aonde Dois mil anos atrás O ocultismo A feitiçaria A necromancia A bruxaria A magia negra Predominava O que que esse cara Está fazendo Numa festa Santa Chamada Hag Peça A festa Sagrada De Peça Por que? Que há dois mil anos atrás Se não havia o cristianismo O que que esse negão bonito Está fazendo lá? Viajou três dias Para entender Levante a mão Tem que voltar Mais mil Como assim mais mil? Eu estou falando Uma história Que aconteceu Há dois mil anos atrás Para achar a resposta Volta mais mil Diga aonde? Na rainha de Sabá Que pegou o mesmo caminho E que veio provar Vitinho O rei Salomão Com perguntas difíceis E não veio perguntando Para ele Amarelinha Não veio perguntar Ela trouxe problemas Para ele Crise hídrica Problemas econômicos Problemas não E a Bíblia diz Que ela veio prová-lo Com perguntas difíceis E as perguntas Que ela trouxe As perguntas do seu país Mas a Bíblia diz Que tudo O que ela perguntou Ela tinha muitos problemas E tudo O que ela perguntou Não houve pergunta Não houve interrogação Que o rei Salomão Não respondesse Para ela Salomão lhe deu resposta A todas as suas perguntas E nada houve profundo Que não pudesse Mais alto? Levante a mão Você aguenta mais um aí E ela falou Rapaz 1500 quilômetros Uma milha Eu viajei Três dias A rainha da Etiópia A rainha de Sabá Lá na minha terra Sem rádio Sem TV Sem Facebook Eu ouvi falar Do que Deus está fazendo Na sua vida Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Só que eu não acreditei Até que eu vim E vi Com os meus próprios Só tem um problema Diga qual? Não me contar a metade Disse ao rei É verdade O que eu ouvi É teu respeito Da minha terra Da tua sabedoria Vai? Eu contudo Não acreditei No que se falava Até que eu andei Mil quilêmetros Mil milhas E com meus próprios olhos Só tem um problema Diga qual? Não me contar a metade Da grandeza Da sabedoria Que você tem E quando a rainha de Sabá Chegou Pode contar uma história? Que os historiadores Contam Pode ou não pode? Levanta a mão pro céu Isso é um segredo Pode contar ou não? A primeira coisa Que ela pediu Pra conhecer Foi a casa Os funcionários E ela foi Num lugar bispo Bispa Pastores Na cozinha Você que namora Ou tá noivo Quer conhecer a mulher? Vai na cozinha E vê lá a montanha E já imagina Como é que vai ser O seu futuro Chega de sábado De surpresa lá E já vê a montanha Que a mãe dela fala Vai lá na loja Quando a rainha de Sabá Chegou Presta atenção querido Por favor Ela olhou na cozinha E dentro das panelas Olhem pra mim aqui Tava escrito isso daqui Santidade Ao Senhor Aqui Maurício Tava escrito isso Lá no fundo da panela Sabe pra quê? Levante a mão Pra quando os convidados Viessem na casa Do rei Salomão Já da cozinha A panela saia Consagrada A comida já vinha Santificada Ela vai dizer Bendito seja Os teus funcionários Bendito seja Os que te servem Bendito seja O teu Deus A tua casa Tudo E você Posso correr Ou não posso? Você conhece o texto Salomão não deixa passar Pimba da guruxinha Eita Deus Olha ali Tem irmão que é assim Não deixa passar não E a rainha de Sabá Volta pra sua terra Levando com ela Um herdeiro É Agora você entendeu A pimba da guruxinha A rainha de Sabá Levou um descendente Então levante a mão pro céu Então agora você entende Olha a volta que eu dei Que Simão Cineu Não é um bruxo Um feiticeiro Um cigano Não é Alguém que crê Em necromancia Ele é um judeu Da descendência Da rainha de Sabá Que está vindo Festejar Festa Que Deus falou Tem que vir Celebrar Quem está entendendo Até aqui Vamos entrar no texto Pra finalizar E trazer as três As três respostas A primeira Dobre atenção Agora vai esquentar A Bíblia diz Que quando a pessoa Ia Adentrar Nessa festa Ele vem pela porta Do campo E Lá dentro Haviam Escadas E a pessoa Tinha que vestir Uma veste Mais alto Toda igreja Então entenda Que o diabo Não cria nada O diabo Só copia Vou falar mais alto Pra quem se fez de louco O diabo Não cria nada O diabo Só Vestes Branca Então ele Viajou E quando ele Chega na porta De Damasco A porta Que vem do campo Levante a mão pro céu Ele coloca Bispo Pastores A veste de linho E lá na porta Na hora de entrar No pátio Diante do altar Havia um sacerdote Não um sumo Um sacerdote Fazendo o que? Olhando a pessoa Diga pra que? Pra que? Porque se as vestes Viesse suja No céu é a mesma coisa No céu vai ser a mesma coisa A Bíblia disse Só vai entrar lá Aqueles que tem As suas vestes Salpicadas pelo sangue Levante as duas mãos E branco como a neve Ei Pureza E linho E linho Valmira Pastora Lu Fala de justiça Ele saiu E veio Posso ouvir um amém? Quando ele Banha a roupa de linho Fala É minha hora A cidade Pessoas do mundo inteiro Tinham que ir pra lá Olha a volta que eu dei Ele saiu da África Todo judeu Tinha que ir pra essa festa A quinta Levante a mão Simão Simão está indo Pro grande templo Pro Beit Hamikdash Pro templo sagrado E na contramão Vem descendo Uma multidão Descendo Com um maldito Porque a Bíblia diz assim Bispo Eto Todo aquele que era Pregado na cruz Maldito Maldito era Ele olhou e viu Que viu a multidão Xingando Cuspindo Posso falar mais uma coisa? Não Pessoas que é Uma semana atrás Ou melhor Desculpa Há 14 dias atrás Estavam dizendo Osana 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 Bendito é aquele Que vem em nome do Uma semana depois Muitas coisas Acontecem na sua vida Para Deus te provar Quem são os falsos E quem são os verdadeiros Naquela hora Ele vai descendo Caindo Tropeçando Você me ouve ou não? Vê se entende isso daqui Aqui em mim, Maurício Presta atenção No que eu vou te falar Para você entender A profundidade da coisa O Gadol Coen O sumo sacerdote Ele ia lá Mergulhava no Mikve Sete vezes Um cordeiro Puro Imaculado Cordeiro Cordeiro Falei o que? O que diferencia Um cordeiro De um carneiro Um cordeiro É um Machinho Puro Que não cruzou ainda E quando Jesus Se batiza Aos 30 anos João Batista diz Eis aí o Cordeiro De Deus Cordeiro é puro Então essa conversa Que Jesus teve caso Com Maria É coisa de pastor Que não lê Bíblia E ele O Gadol Coen Pastora Pegava com a mão Amarrava Giovanni Santos Uma corda Vê se entende A parábola Aqui ó Amarrava Não podia ter defeito E ele vinha E puxava E puxava E puxava E puxava Ele puxava com força Puxava Puxava Para ver se era caché Alguém não entendeu Vou descer Levante a mão Para ver se berrava Porque quando alguém Passa por prova E berra E late E murmura Ou é cachorro Ou é bode Porque Ovelha não fala nada Ovelha fica muda Ovelha chora Mas bode Pode dar chifrada Bode xinga Bode blasfema Bode murmura Se é ovelha Esses crentes Que passam por prova E ficam xingando Murmurando Cuspindo É bode Mas a ovelha Não fala uma palavra Ela só chora Já entendeu a metade Depois Pega a lâmina Passa O moe Na jugular Sem sentir dor O sangue Cai no altar Ele pega Alguém me ouve Diga amém Corta E não há remissão Sem derramamento De sangue Presta atenção Que eu vou entrar Profundo agora Isso é palavra Para pastor Mas Deus mandou Te dar hoje Ele pega o animal Com a mão esquerda E faz Sete círculos Porque o círculo É o símbolo De uma aliança Que não tem Meio Que não tem Começo E que não tem fim Todo o sangue Vai Ele pega o animal Só que agora Levante as duas mãos Ele não pode Mais colocar a mão dele Senão Ele contamina Ele vai pegar Uma planta Que igual Tipo aquela Que é nordestino Aqui sabe Aqui Maurício Aqui ó Tipo aquelas buchas Do norte Que a nossa mãe Dava banho E sai até o couro Sabe Quem sabe Que eu estou falando É Aqui não é para dar banho Aqui não é para fazer depilação Arrancava até o couro Chamada de isopo Isopo Tanto é que o salmista Vai falar no capítulo 55 51,7 Purifica-me com isopo Aí ó Purifica-me com isopo E ficarei limpo Lava-me E ficarei mais alvo Do que a neve Por quê? Diga por quê? Por quê? Por quê? Diga por quê Porque agora Ele pegava aquele isopo Que é uma planta Tipo aquela bucha E fazia assim ó Ó, 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 ó Chupava todo aquele sangue Levante a mão de profeta Para o céu Colocava uma madeira E ele não podia pôr a mão dele E quando ele levantava Tudo que eu falei para você Da escrita em Levítico O sangue O sangue tinha que descer no madeiro E depois aquela multidão Levanta em todos a mão Encharcado com o sangue do cordeiro O cordeiro Pascal A pessoa Se uma gotinha caísse Ele falava Mais uma vez Purifica-me com o isopo Bota mais uma vez Era um costume deles Purifica-me com o isopo E ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo Que a neve Era um costume Agora Alguém ainda me ouve Diga-me Para finalizar Ficava um sacerdote Na porta Olhando se a veste Estava Aê Pegou E Simão Sirineu Está vindo A primeira resposta Só que o que Simão Sirineu Quer fazer Pastor Aval Vague não É o que a gente gosta A gente quer Pastor Giovanni Santos Que os outros façam Aquilo que Deus quer Que a gente venha fazer Alguém não entendeu Jesus está vindo Está vindo Está vindo E quando Simão Sirineu Olha aquela multidão Descendo a via dolorosa Ele tem duas coisas Ou ele mete o pé Vai para casa Ou ele espera E eu tenho uma palavra Não desiste Espera E o medo de Simão Sirineu Levante a mão para o céu Qual é De sujar a roupa dele É o que as pessoas Fazem hoje em dia Se preocupam mais Com as coisas Do que com as pessoas Não, não, não Não vou dar carro Não, não vou sujar meu carro Não, não vou dar mão Não, o que As pessoas estão mais Preocupadas com o que tem Ou com impressionar Se preocupam mais Com as coisas Do que com as pessoas Simão Sirineu Oh varão Que Deus te abençoe Está orando por ti Ou a gente fala Senhor levanta alguém Para cuidar essa pessoa Só que o Senhor diz Não é outra pessoa Eu coloquei na sua frente Porque eu quero usar você Eu coloquei essa dificuldade Eu coloquei você Levante a mão para receber a cesta E toda vez que a gente faz isso Assim Tomara que outra pessoa faça Que Deus levante alguém Aí Deus vai usar um ímpio Sabe para quê? Para te obrigar Aí a Bíblia diz Que o ímpio Que o romano Eu não estou entendendo Por que esse cara Está me perseguindo Por que esse ímpio Está me acutabelando Eu não estou É Deus permitindo Porque senão Você vai sair do propósito E Deus está dizendo assim Eu te trouxe aqui hoje Para ser marcado E se essa luta Não estivesse acontecendo Nem aqui você estava Você estava em casa Você estava parado Mas eu permiti Vim essa luta Eu permiti Esse ímpio Te apunhalar Eu permiti Tudo isso Para você Se achegar a mim Eu não queria não Eu hein Minha roupa Eu hein Sou obreiro Eu hein Sou o querubim Da tamba da arca Epa Minhas coisas Eu cada um Com seus problemas Jesus Aí que ela falou Irmão Estou na intercessão Aqui Está Estou orando Está Mas fica aí no chão Miséria Aí Deus vai lá Fala Você não quer Aí a Bíblia diz Que o ímpio Romano O ímpio Bota lá Vitinho A cena Não Aí Isso Obrigaram O Simão O Sirineu Que vinha da porta De Damasco Pai de Alexandre Rufo Carregar a cruz Daqui a pouco Eu vou te explicar Quem é Alexandre E Rufo E obrigaram Então tem coisa Que você fala Meu Deus Eu não estou entendendo É porque Deus Está vendo Que você está se esquivando E Deus te chamou Aqui hoje Não foi para mais um culto Deus te chamou Para um propósito Levanta a mão para o céu E eu vou falar assim Jesus O que é que eu falo Eu falo O Senhor está me dizendo Através do Espírito Santo Fala para ela Fala para ele Que se não fosse essa prova Se não fosse essa luta Ela não estaria tão próximo de mim Se não fosse essa perseguição Ela não estaria orando tanto Se não fosse essa batalha Ela não teria me buscado Como me buscou Se não fosse eu permitir Aquele ímpio Acusá-lo Persegui-lo Talvez nem aqui estivesse mais Por quê? E aí Para finalizar a sétima Ele vai lá E ajuda Jesus Não porque ele queria Porque ele foi obrir E ele levanta Jesus E Jesus, Vitinho Se apoia naquela pedra E se levanta E se levanta Está chorando Porque Segura mais um pouco Está chegando Está chegando Se você puder colocar a mão No ombro de alguém Fala para ele Está chegando Calma Está chegando O socorro Não chora não Confia Vai Jô Ele vai te levantar Ele vai te levantar Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe Ele sabe de tudo O que você Que você está passando E mandou te dizer Que ele o quê? Que ele está cuidando Olhe para cá Vem cá, Bispo Olhe para mim Jesus não fala Uma palavra Ele só Aqui no olho Ele só olha E quando ele olha Para a gente Quando ele olhou Para mim Olhou para você Todos que viraram As costas Todos que bateram A porta Quando ele olha Para a gente Não tem quem resista Olhando todos Os livramentos Que você já passou Nem era Para tudo aqui Mas Deus falou assim Levanta, levanta, Jesus Esse aí vou levantar É a igreja viva E onde colocar a mão Eu vou abençoar Levante a sua mão, diga Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Pode chorar Se você Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai Passar Aqui ó Quando ele olha Ele não fala Uma palavra O rapaz do É Olhe para mim Por favor Não anda não Espera aí que estou acabando Espera aí Faltam duas respostas Eu só respondi até agora Os que estão acotovelados Jesus vem vindo Pilatos para afrontar Coloca Coloca A haste da cruz Com dois buracos E uma placa Presa no pescoço E Vê se entende agora Levante a mão para o céu Na mão do soldado romano Uma corda presa E ele vem puxando Pegou né Porque ele é o cordeiro de Deus Ele é levado na via dolorosa Puxado Com uma corda Mas ele não late Ele não xinga Ele só chora Em uma placa Escrita em grego Em latim Em hebraico Pilatos para rir dos judeus Escreve Yeshua Em Nazaré Mele em Rodim Jesus de Nazaré O rei dos judeus Aquilo enfureceu os judeus E começaram a xingá-lo A cuspir E ele vem vindo Pela via dolorosa E aquele homem agora Preocupado Com a sua vaidade Preocupado consigo mesmo Quando se dá por si A sua roupa de linho branco Está toda ensanguentada Vou falar uma revelação Os espirituais vão entender Os carnais não Há quem diga Que cada passada Mais ou menos é um metro Não é? Sim ou não? E eu fiz a conta E está provado Não é só eu Que dessa queda Até Jesus chegar no Calvário São cinquenta passadas O rapaz espiritual ali Não pregar aqui dá gosto Aplauda Jesus Porque ele vai entregar a vida Mas daqui cinquenta dias Vai vir Pentecoste Simão Sirineu Só foi ferramenta de Deus Para ajudar Quem já foi em qualquer igreja católica Por mais simples e pobre que seja Já viu catorze pizinhos Olá Jota Repete aí Tu falasse Isso Representando as catorze estações E eu vou te falar uma coisa Como eu te expliquei no começo A cidade velha Jesus é crucificado lá de fora Porque se ele fosse crucificado lá de dentro Como a igreja católica diz Então Jesus teria morrido só para os judeus Mas ele foi crucificado lá de fora Porque ele não veio só para eles Eles não receberam Ele salvou a todos A segunda revelação Pode ficar de pé já A mansão preciosa aqui Vem Daniel Tem um livro meu Pega lá para mim Se você quiser depois se ler É rápido Quando Qual é a estratégia Que o povo judeu usa Para eternizar Um homem Levante a mão para o céu Vai com vontade Ou suas obras Ou seus discípulos Se a gente está aqui hoje É porque Jesus fez suas obras E porque deixou discípulos O primogênito Vê se entende isso aqui Porque eu já falei com aqueles Que estão sendo acatuvelados Mas eu devo duas respostas para a igreja E a segunda vem agora Até hoje em Israel Quando o primeiro filho nasce Aqui em São Paulo Em alguns Só os que Alguns Mas a maioria Que tem dinheiro faz Pega o primogênito E coloca ele Numa Echivá Numa escola Rabínica Para ele estudar E ser um mestre E ele estuda Dos cinco anos de idade Vai estudando Os meninos Tudo com dez Com nove Já tem uns Parece aquele Galeão com bica Aqueles Aqueles olhão assim Já usa um óculos Desse tamanho Porque é o dia inteiro Comendo Bíblia Ele vai se preparando Para a festa Chamada Bar Mitzvah O filho da promessa E agora No dia que ele vai chegar lá Para ser Ele vai ser Interrogado Os rabinos Os sinedrins Se reúnem E o menino Fica no meio Alguém me ouve Diga amém Amém E aí começa a pergunta De tudo Bereshit Shemond Vaikra Devarim Bamitbah Gênes Êxodo Levítico Números Deuteronômio Shemond Esqueci Todos Obrigado Aí eu explico Com clareza Ele se pergunta Para ele Por exemplo Gênesis 20 Verso 4 Ele tem que responder Números 14 Da ponta da língua Estudou dos 5 anos De idade Até os 13 Para aquele momento Se falhar Deus te abençoe Você tem 3 Destinos Casa Constitui família E serve a Deus E ajuda Teus pais Mas você não tem Chamado Para ser um mestre E o homem Vai embora Levante a mão ainda Mas se aquela pessoa Foi escolhida Giovanni Santos Presta atenção Que tu vai entrar agora O mestre O professor Coloca a mão no ombro E fala Você foi aprovado Foi assim Que ele chamou Pedro Deixa tudo E me segue Foi assim Que ele chamou João A igreja não pegou Vai ter que voltar Na cena Da Via Cruz Quando ele E o negão bonito Estão lado a lado Alguém no fundo Lá Eita Deus Já pegou Simão Sirineu Simão Tinha sido rejeitado Pelos homens Mas quando Jesus Ele achou Giovanni Ele achou Bispo Que ele estava Ajudando Jesus Mas quando Jesus Chega perto dele Jesus coloca a mão Aqui E diz Aqui Aqui Maurício Aqui Maurício Olha a minha mão Aqui Coloca a mão Em cima do ombro Está dizendo Ei Ei O homem te rejeitou Eu te escolhi Ei Eu estou com a manacel E decanto Eu te chamei Eu te escolhi Foi assim Que ele fez Com Pedro Com Tiago André Na Tanael Da Calabacel E A hora que ele Bota a mão No ombro De Simão O Sirineu Simão sabia Que ele era um rabi Que ele era um mestre Levanta a mão bem alto Aguenta mais uma vez Ou não E não é só o negócio De botar a mão Fica a marca O primeiro homem Na história A dizer Fui lavado Pelo sangue De Lavado Pelo sangue De Minha última resposta Aqueles que o homem Rejeita Deus escolhe Para não ficar duro Depois se quiser Esse livro explica Com mais clareza Levante as duas mãos Bem alto E repete três vezes Assim Todos 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 os que Jesus Chamou Todos Tinham passado Por esse processo Mas tinham O ouvido Da boca do homem Você não serve Você falhou Você não deu certo Você não presta Você não deu certo Você não tem chamado Mas Jesus Chega lá E fala Vem Porque eu te chamo Ei A maneira que Deus chama É assim Ele põe a mão no ombro Alguém já viu Como é Não sei se eu falo Alguém já viu Aquele filme Ou já viu Dois anos atrás Quando a rainha Elizabeth Chamou um velhinho Quando um rei Delega algo Ele manda a pessoa Se ajoelhar E ele pega a espada E bota em cima do ombro Ei É aqui O chamado Que Deus te deu Está aqui E essa cruz Está aí E ele chamou você Que o homem escolheu Porque todos Que o homem rejeitou Foi esse Que Deus escolheu Alguém está entendendo A palavra? Quantos querem Que o pai Diga amém Então vou parar Tá bom Pode liberar a última Todos que oi Jesus colocou a mão Agora presta atenção Levanta a antena Que agora vai doer E a última Só que alguma coisa Lembra que eu falei Três grupos Repete comigo O primeiro Não Com vontade E sede Os que estão sendo Acotovelados Apunhalados Pelo ímpio Tu pensa Não estou entendendo É Deus Permitindo Para tu ficar Mais próximo dele Levante a mão Mais uma vez O segundo Aqueles que o homem rejeitou Você falhou no casamento Você falhou no ministério Você falhou como empresário Você falhou como pastor O homem pode ter falado isso Mas o meu senhor Vem cá Simão Simão é um dos filhos de Jacó Simão Quando ele falou assim Eu vou ajudar esse cara Esse coitado aí Bem que eu não queria Mas Sou obrigado Me obrigaram a fazer o que? Quando ele vai levantar Jesus Primeira coisa que Jesus faz Vou falar mais uma vez Que metade entendeu Quando ele vai levantar Jesus Primeira coisa que Jesus faz É isso aqui Eu te escolhi Tudo isso foi um propósito Eu não preciso de você É você que precisa Estou curando as feridas Que estão abertas Fala Deus mandou Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Eu estou sentindo ele aqui Deus mandou Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não, não, pai Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou Deus mandou te falar Que tudo vai passar Olhe pra mim Se o Vitinho puder me dar um presente É a última Quando ele ajuda Achei tão linda essa A hora que ele só olha Acredite, goste você ou não Ele te olhou Minha mãe me rejeitou Meu pai, minha tia, minha avó Mas ele te olhou Simão falou assim Eu vou ajudar esse cara Simão puxou Levantou Mas Jesus logo Mete a mão no ombro dele E falou Tá pensando que você tá me ajudando? Eu tô te marcando hoje, rapaz A última resposta Acaba 50 metros E ele solta E Jesus segue o caminho Eu não vou me demorar mais Só que O que que ele faz? Tira a roupa De linho Vamos ver se você entendeu a mensagem Toda cheia de? Ok E volta pra casa Levante a mão com atenção Até os obredos Pra que ninguém fique sem resposta Fale alto comigo Achando ele Achando ele Achando ele Que não tinha acontecido O que? Volta pra casa E a família fez o cordeiro Tudo Banquete Os filhos Tudo feliz E aí pai Uhul Como é que foi lá pai? Tá vindo de Jerusalém Né pai? Uhul Rapaz Não deu muito certo Quando Aguenta a mão não Aguenta uma Bem quentinha Quando o Rufus abre A sacola A mala do pai E vê a mala Toda ensanguentada Vê a roupa do pai Cheia de sangue E fala Eita mamãe Papai devia Estar bem na frente Visse? A hora que o Gadolico Em sumo sacerdote Jogou o isopo Pegou tudo nele Recebeu com força Não Não foi bem assim não As coisas Não deram muito certo Presta atenção Eu tava chegando Quando eu coloquei Essa roupa Linho puro Branco Eu tive a infelicidade De encontrar um cara Maldito Que vinha descendo Pela porta de Damasco A caminho do Gólgota E eu tentei me esconder Tentei fugir Mas um ímpio lá Me empurrou E aí Quando eu meti a cruz Nas minhas costas Ai Jesus Tá doendo Tá doendo pai Tá doendo pai Tá porque eu carreguei a cruz Com ele E conforme eu carregava Não vê se você entende Isso aqui que é muito forte Abre a mão A cruz A cruz esfarelava As pessoas iam xingando Ele Xingando Cuspindo Levante a mão Mas ao mesmo tempo Que elas iam xingando Daqui a pouco Elas começavam a gritar Estou curado Estou sarado Estou curado A cada pesada A cada pesada Que ele dava Aquele sangue Tchaf 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 Pelas suas pisaduras As pessoas iam tocando No sangue dele Xingando Maldito seja Benzonam Lotmalam Lotmalam Benzonam Xingando Daqui a pouco Sumiu o câncer Sumiu o caroço Pelas suas pisaduras Peraí 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 Pastor Rufus Rufus O mais velho O mais velho É o que estuda Lembra que eu falei? Como é que é? As pessoas pisavam neles? Nele ou não? Não Pisavam no sangue dele E aí? Me conta Estou tremendo aqui Me conta papai Me conta mais Então Não sei O pessoal pisava no sangue dele E era curado Meu Deus do céu O que mais? Me conta pai Me conta Me conta Ah Quando eu olhei Não dava mais tempo Para mim Para o cordeiro Da páscoa Quando eu vi Ele foi transpassado Pelas nossas transgressões Ah meu Deus Pegaram um prego E pregaram ele Ele foi Transpassado Pegaram um prego Tão violento filho Que saiu daqui E entrou aqui Como é que é pai? Um prego E transpassaram ele É Ué E me conta mais alguma coisa Ele foi açoitado Pegaram o chicote Que arrancava pedaços O Zacarias falou isso Isaías falou isso Pai Ele é o Messias Pai Ele é o Messias Levante as duas mãos Foi dele que Moisés falou Foi dele que Zacarias falou Foi dele que os profetas falaram Giovanni É ele Fomos saradas Sobiam Estou sarado Aconteceu o terremoto Aconteceu O véu se rasgou Ele é o Messias No nome de Jesus Ei É mentira do diabo Que a tua vinda aqui foi em vão Simão Sirineu Deus me perdoe Me dá um manto aí A gente está chorando Porque tem hora que a gente volta pra casa Falando de viagem perdida Quem sabe Uma milha 1500 km Voltando pra casa Falou Vim com um propósito Olha o que eu levei pra casa Só duas palavras Pode? Tem gente chorando Deixa A unção está forte Tem Se estão chorando no altar Imagina aí embaixo Alguém podia aplaudir Eu falei que o Espírito Santo Estava aqui Anda Cantoré Menefaz Uma palavra Pode? Prometo Lembrando que A Bíblia vai falar A pessoas que vão se render ao Senhor Que Oh Jesus Porque tu lembra Dos três filhos de Noé Sen Can Tem uma foto aí Vitinho Quando os filhos estão lá A Bíblia diz que Noé Abençoa A Sen E vai pra Ásia A Ásia é uma potência Israel está na Ásia Quem odeia judeu É chamado de antissemita Ou antissemitismo E a Ásia Israel está na Ásia E a Ásia Japão É uma potência O outro filho Também é abençoado Vai pra Europa É uma potência Mas tem um filho Que o pai amaldiçoa Chamado Maldiçoa